As cargueiras, tinha meio esfiladeira abaixo E calacrei, rolou na luna, na areia movediça da carizuma O chão brincava, cavaria, clariava um dia e eu nos seus braços E viajei, foi madeira a Espanha, o cheiro que você tem Membreaquei, escolhi casa blanca e voltei contra a Nicaragua Após me atorava no Irã Teu beijado na Nova York, o que quer dizer maçã? Como é bom te querer, acordei e tava frio Dei a volta e voltei pro rio 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 Subi ladeira nas cadeiras Te amei, desfiladeira abaixo E calacrei, rolou na luna, na areia movediça da carizuma O chão brincava, cavaria, clariava um dia e eu em teus braços E viajei, foi madeira a Espanha, o cheiro que você tem Membreaquei, escolhi casa blanca e voltei contra a Nicaragua Após me atorava no Irã Teu beijado na Nova York, o que quer dizer maçã? Como é bom te querer, acordei e tava frio Dei a volta e voltei pro rio Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Vim de Janeiro, 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 Vim de Janeiro. Onde eu sou sou para o povo morreu, sou, 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 para o povo morreu, sou, sou, sou.